Quem aí é fã de Stranger Things? E quem gosta da Eleven? E quem gosta da Millie Bobby Brown, que é a atriz que faz a Eleven? Gente, vocês me pediram muito essa coleção, então eu comprei alguns itens da linha Florence by Mills, que é a linha de maquiagens da Millie Bobby Brown, atriz da Eleven. Oi, gente! Tudo bom com vocês? É isso mesmo. Olha, eu comprei na Ulta, quando eu tava viajando em Nova York, e eu testei algumas coisas lá na hora, e algumas coisas eu não gostei, outras não tinha. Por exemplo, a paleta de sombras que eu queria muito testar, não tinha lá em estoque, em nenhuma loja. Aí eu testei a base, o corretivo, eram poucas cores, e a cor mais clara não ficou legal pra mim. Então eu sabia que era uma coisa que eu não ia gostar, que eu não ia usar, e aí eu acabei não comprando. Eu comprei cinco itens, que foram os que mais me chamaram a atenção, e vou testar aqui com vocês. Essa linha eu já vi a venda no Mercado Livre, viu? Mas caso você não encontre um lugar de confiança, que eu gosto de comprar makes importadas, é a Imports MDM, tem o cupom de desconto lá, é Jana Tafarel. Então ela consegue comprar pra vocês, tá? O que ainda tiver em estoque. Então vamos começar? Olha, eu já vou começar pelo item que mais me chamou a atenção, que é o blush cremoso. Tinha umas quatro, cinco opções de cores lá na loja, assim, pra teste, mas pra comprar só tinha essa. Eu achei a cor muito escura, tipo, é um rosa bem... Nossa Senhora! Mas era o que tinha, e a textura me chamou muito a atenção, muito, muito, muito. Então vamos lá. Vai ter que ser de levinho, porque a cor é bem tensa, mas vamos testar na pele, aqui no rosto, como fica. Eu já passei base e corretivo apenas, e fiz a sobrancelha também, e o resto eu termino com vocês. Meu Jesus amado, que... A gente vai ter que ir com muita calma. Socorro! Eu vou aproveitar. Será que é muito grande? Eu ganhei esse pincel numa compra que eu fiz, da Euphoria. Vamos lá, né? Muita calma. Gente, eu mal encostei o pincel ali, já pegou um pouquinho de cor. Tem que ser assim, ó, bem aos poucos, tá? Mas, ó, peguei bem pouquinho, ficou bonito. Bem discretinho, né? Mais ou menos, né? Eu tinha a impressão, quando eu passei o dedo lá na loja, que ele não fosse tão cremoso, assim, mas ele é bem, bem cremosinho, e ele fica... Ah, ele ficou com acabamento ok na pele, não ficou grudento, não. Gostei, gente, mas assim, muito cuidado. Essa é a cor Pretty. Eu imagino que em quem tem a pele mais escura, principalmente pele negra, retinta, deve ficar bem legal, porque ele é bem pigmentado. Nossa Senhora, eu fui passar... Me calma, Janaína! Fui passar um pouco na pontinha do nariz, ficou demais, ficou parecendo um palhaço, ó. Daí eu venho com a esponja, só pra dar aquele acabamento final. Eu gostei, mas não achei nada demais. Se eu não me engano, na loja, quando eu passei o dedo, eu tive uma outra impressão, assim, da textura do blush, sabe? Mas, enfim, vou continuar usando. E agora vamos para o bronzer. Ele tem essa textura meio marmorizada, né? E tinha alguns tons. Esse daqui é para Cool Tons, que é fundo mais frio. E eu acho que é a cor mais clara. E vamos lá. Ele tem, assim, se eu colocar... Não sei se vai dar pra ver na câmera, mas ele tem uns leves brilhozinhos. Então é mais bronzer mesmo. Eu tenho um pouco de agonia de passar, tipo, blush cremoso, e aí depois vim com o contorno ou o bronzer em pó. Pra mim, tipo assim, primeiro passa tudo em creme, sela a pele, e depois passa tudo em pó. Essa é a sequência na minha cabeça. Aí me dá agonia quando eu quebro essa sequência, entendeu? Mas eu não vou selar a pele com pó ainda, porque tem um iluminador, que é um iluminador em stick. Esse bronzer eu não testei lá na loja. Eu só peguei a cor mais clara, porque ele me chamou muita atenção, assim, pelo fato de ele ser marmorizado. Vou passar um pouquinho aqui também, ó, porque eu tô viciada em fazer esse truque do efeito lifting com bronzer ou contorno. Parece que ele dá uma puxada, assim, no olhar, sabe? Eu tenho essa sensação, pelo menos. Eu tô gostando dele. Ele esfuma bem, mas ele, pelo fato de ser bronzer, né, ele tem um fundinho mais quente, mesmo sendo o tom mais claro, né? É, cool tones é tons frios, então... Mas é que ele é bronzer, né? Então, ele naturalmente vai ser mais quente. Mesmo para tons frios. Nossa, esse pincel tá com um cheirinho tão bom, eu lavei ele. Ó, eu achei que ficou natural, ficou bonito, ficou bom pro meu tom de pele também, então vai ser um produto que eu vou aproveitar. Olha, eu fiz boas escolhas. O negócio é esse, né, gente? Eu não ia comprar o negócio aqui só pra falar mal, se eu já não gostei lá na loja, né? Poxa, meu precioso dinheirinho, entendeu? Não quero gastar meu precioso dinheirinho à toa. Já gastei tanto nessa viagem que, pelo amor de Deus, não posso mais viajar pelos próximos três anos. Tô brincando. Bom, gostei muito, tá? Vou continuar usando bastante. E agora vamos para o iluminador. Olha que coisa mais fofinha. É um iluminador em stick. Ih, que... Gelei, tá? Mas ele veio com uma proteção. Olha, eu passei aqui e ele fica um fundinho bem rosado, ó. Bem... Ah, mais fluorescente assim, né? Tô com medo de passar ele direto na pele. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Ai, que lindo! Peguei direto aqui do dorso da minha mão onde eu tinha aplicado. Mas aí ele fica muito sutil. Eu vou arriscar passar ele assim, tá? Ai, que lindo que ficou no rosto. Nossa, gostei. Me surpreendi. Ai, muito fofinho. Essa daqui é a cor Self-Respect. Nossa, gostei desse iluminador. E eu achei um tamanho bom. Porque às vezes são aqueles produtos em sticks muito grandes que só ocupam muito espaço na gameta. Porque a gente nunca vai usar tudo isso, né? Olha, gostei também de pegar assim, ó. Com o dedo direto no stick e já passar no rosto. Funciona super e fica coisa mais linda. E assim, eu acho que dá pra passar tanto direto no rosto quanto pegando com o dedo porque ele é muito cremosinho. Não é aquele produto em stick seco que aí você passa e arranca a base de baixo, sabe? Eu achei bem legal a textura dele. Me surpreendeu, viu? Vou passar um pouquinho aqui assim também. Que lindo, 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 que lindo. Eu não comprei, não vi se tinha ou se não tinha a minha cor, não me lembro. Eu não comprei pó. Então eu vou selar alguns pontos específicos do meu rosto com esse pó da coças. Então eu vou selar aqui na pálpebra só pra não ficar acumulando base nessa minha dobrinha. Aqui um pouquinho na testa. Aqui assim, no lado, na lateral do nariz, sabe? Não muito porque eu não quero tirar o efeito mais glow dessa make. Principalmente aqui na parte do iluminador que tá a coisa mais linda. E agora vamos para a máscara de cílios. Não tenho muitas expectativas, tá? O nome dessa máscara é Beauty to Lash. Beauty to Lash. Não sei. Ah, sei lá. Mas ó, o aplicador é mais basicão, assim. E vamos ver qual é. Olha, gente, como eu imaginei, não tá dando um efeito muito legal nos cílios, não. Não tá dando pra ver muita diferença, sabe? E a sensação que eu tô é que ela tá seca porque toda vez que eu vou passar no rosto... No rosto. Toda vez que eu vou passar no olho, cai aqui no meu rosto uns pontinhos pretos. Poxa, não gostei. Não curti a máscara, não. Tá aí uma coisa que eu imaginava que não era tão bom, mas eu quis levar mesmo assim e não curti. Olha que o efeito é nada. Infelizmente. Infelizmente. Gastei meu precioso dinheirinho. Acho que essa compra foi inútil. Mas tudo bem. Pelo menos tô testando por vocês. Bom, é isso. O máximo de efeito que eu consegui com essa máscara foi isso porque eu passei várias camadas já. E aí só completei um pouquinho aqui embaixo. Passei a máscara de cílios aqui no outro olho e é, gente, não rolou mesmo. Ela é realmente ruim. Ficou uma bosta, né? E agora vamos para o batom. Ele tem o acabamento Velvet. Foi o batom que mais me chamou a atenção dos que tinha lá. Porque tinha batom em bala, batom líquido, balme. E esse daqui é um batom líquido com acabamento Velvet. Que é aquele acabamento mais mousse, sabe? Eu comprei a cor Vibe Check. Eu vou só tirar aqui um pouquinho de balme que eu tô nos lábios. Só pra dar aquela hidratadinha. Achei a cor lindíssima. Peguei uma cor que eu fosse usar mais. Ai, gente. Sério. É aquela textura que abraça os lábios, sabe? Que delícia. Sério. E é uma textura que ela fica com esse acabamento Velvet. Dá até a impressão, às vezes, de que é mate. Você consegue fazer aquele efeito mais esfumadinho também ao redor. Mas ele é extremamente cremoso. Tipo, nossa, desliza nos lábios. Parece que você passou uma manteiga. É uma sensação, ao mesmo tempo, um pouco estranha. Porque, literalmente, parece que você passou manteiga na boca e tá fazendo assim. Nossa, nunca tinha usado um. E eu achei que a cor ficou muito clara, né? Parece aquele batom Snoop da MAC. Que muito antigamente era moda. Eu acho que vai ficar bonito com um contorno marronzinho, assim. Igual tá em alta agora. E aí passa um gloss no meio, assim, sabe? Acho que ia ficar melhor do que só o batom, assim. Hum... Achei bem... É... Sabe? Olha, de tudo o que eu comprei, o que mais me surpreendeu, acho que o item que eu mais gostei, foi o iluminador. Eu não dava nada pra ele, tá? Principalmente por ser um stick. É o tipo de iluminador que eu menos gosto, mas foi o produto que eu mais amei, que mais me surpreendeu. E o que mais me decepcionou, sem dúvidas, foi a máscara de cílios, gente. Aqui, nem parece que eu passei alguma coisa, né? Claro, meus cílios estão um pouquinho mais pretinhos, mas não deu nada de efeito, sabe? Não alongou, não deu volume, não deu definição, não ficou separadinho. Então não curti mesmo. O resto eu gostei. E aí, o que vocês acharam dos produtos? Qual foi o seu favorito? Qual foi o produto que você sentiu falta que eu testasse aqui? Me conta, porque eu posso dar um jeitinho de conseguir. Então comenta aqui, quero muito saber. Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que é fã de Stranger Things, fã da atriz, da Millie Bobby Brown, da Eleven, enfim. Eleven. Eleven, meu falou. Eleven. E se inscreva no canal pra não perder as novidades, porque eu tô comprando muita coisa daqui do Brasil, nacional. Comprei muita coisa quando eu viajei, então tem muita novidade por vir, tá bom? Combinado? Um beijo super especial e até o próximo vídeo. Tchau!